E ó, hoje a gente também vai falar da concentração e de como é que a gente faz para as crianças se interessarem pelas aulas online, não é? Por causa da pandemia, a criançada toda em casa. E vocês acreditam que uma escola de música, de Jales, está com aulas de musicalização à distância para atender os pequenos? Vamos ver como isso funciona. Agora eu vou conversar com a Maria Estela, que é professora de música e por conta da pandemia, está ensinando os alunos online. Como que está sendo essa experiência, Maria Estela? Boa tarde, Daniel. Essa experiência está sendo, assim, muito boa, né? É inovadora para a escola, que este ano comemora 45 anos, já que as aulas aconteciam apenas presenciais, né? Então nós tivemos que fazer essa adequação, né, de aulas online e estamos indo muito bem, né, no momento. Todo mundo teve que se adequar, olha a gente aqui, por exemplo, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre no desenvolvimento infantil, como que a música ajuda. A música, ela é um processo contínuo de construção, né? Ela vem para contribuir no desenvolvimento psicomotor, sócio-afetivo, no cognitivo, né? Da sensibilidade também e da musicalidade. A música, ela funciona como precursora das aptidões linguísticas, porque desenvolve muito a oralidade nessa faixa etária, né? Quando a criança ouve música, ela já dança, se movimenta, canta, né? Então a música na infância, ela é entendida como um processo contínuo, que envolve o perceber, o sentir, imitar, experimentar e criar, né? Ela estimula todos os sentidos. E qual que é a faixa etária mais indicada para a criança começar a aprender música? Olha, eu após fazer o meu curso de educação musical no Oscar, eu realizei a minha primeira experiência, trabalhar com bebês. E foi na faixa etária, inclusive, da minha meta, né? Eu comecei a desenvolver um trabalho com crianças de um ano e meio. Um ano e meio, bebezinho! Hoje, um ano e meio, bebezinho, estavam assim, iniciando o seu caminhar, né? E foi uma experiência gratificante. E hoje nós vemos os benefícios que a música, ela traz, né? Para a criança. Então, desde cedo. Tanto que a criança, quando ouve música, às vezes, assim que nasce, a mãe já pode estar colocando música para estimular os movimentos. E, assim, principalmente nessa faixa etária de dois anos, a música, ela vem para colaborar com a oralidade. Então, quanto antes, melhor, né? Desde a barriga da mãe, já está contribuindo para o desenvolvimento da criança, né? E, deixa eu confirmar, pode ajudar também na memória e também na criatividade? Sim. Quando está estimulada e trabalhada, né? A gente pode proporcionar, assim, atividades de escuta, explorar, assim, os sons, né? Estimulando a percepção de diversos sons, né? Aí, com esses procedimentos, a gente favorece o desenvolvimento da memória, da criatividade e da concentração. E onde que o pai pode acessar esse material online aí para incentivar a musicalização na criança, quando ele quiser mostrar para o filho, por exemplo? Vocês podem acessar, os pais podem acessar no YouTube da Eben Musical, né? Aproveitando que esse é o momento que os pais podem brincar, se divertir, porque eles estão tendo esse tempo agora para os seus filhos, né? Então, são atividades lúdicas que eu ofereço nesses vídeos, trabalhando o ritmo, conjuntos instrumentais, com jogos e brincadeiras. Vocês vão ter a oportunidade de ver que eu faço brincadeiras, inclusive com a minha neta, que é a minha grande colaboradora, com jogos de copos e brincadeiras também de mãos que a gente oferece. Que legal! E esse material pode incentivar a criança a começar a gostar de música? Aquelas que ainda não praticam, ainda não estão aprendendo nenhum instrumento? Sim, por ser atividades lúdicas, né? E a criança, ela aprende brincando, né? Então, nessas atividades, como eu trabalho com o ritmo, e o ritmo, ele é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né? E ele está associado ao movimento e à motricidade. É, a coordenação motora também melhora bastante, né? Isso, com certeza. Eu posso comentar sobre isso. Com certeza, motricidade, socialização. Socialização, verdade. Eu posso comentar sobre isso, por causa que com cinco anos eu comecei a fazer piano, e isso ajudou muito na minha criatividade aí na vida, fez eu gostar de música e fez eu enxergar a arte de outra forma. Então, está certinho. Olha, parabéns! Então você fez aula de piano, toca piano, muito bem! Muito obrigado, então, por conversar com a gente. Eu espero que muitos pais e mães comecem a mostrar para os filhos, desde cedinho, o material aí para a musicalização e contribuir com a criatividade da criança, né? Muito obrigada também por estar participando e colaborando com os pais para o desenvolvimento desse processo contínuo que é o da musicalização. Muito bem! Dani, Maria Estela, muito obrigada! Um beijo grande para você!